Bom dia, presidente, novos pares, o público que nos assiste aqui presente. Presidente, eu queria falar de alguns temas. O primeiro é referente à saúde. Nós, enquanto Câmara Municipal, atuamos para a construção do novo NGA, que está sendo realidade agora. Já foram iniciadas as obras. Eu, pessoalmente, aportei quase um milhão de reais. Acredito que todos aqui também tenham se valido dessa oportunidade para essa construção do novo NGA de Franca. Paralelo a isso, atuamos para a vinda da carreta da monografia, na qual foi um sucesso. Nós mostramos que há, sim, demanda aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Que o pilar da publicidade e da campanha de conscientização, ela foi atingida pelo nosso público e para as francanas em especial. Isso mostra nosso amor e carinho para as mulheres francanas, para a nossa população francana, tendo esse sucesso e mais esse equipamento público de saúde aqui para a nossa região. E, além disso, presidente, tive a informação hoje que o nosso Hospital Público Estadual iniciou o nosso terceiro pavimento, o terceiro pavimento do prédio principal. Serão sete pavimentos no prédio principal. Essa, sem dúvida, é a maior conquista da saúde pública de todos os tempos, da nossa cidade, da nossa região. Serão mais de 200 milhões de custeios anuais, 150 milhões para a construção do prédio, que vai comportar 225 novos leitos, além de 70 milhões em equipamentos que serão investidos nesse Hospital Público, que vai atender quase 800 mil pessoas e 22 cidades. Então, é um orgulho muito grande de estar podendo fazer parte de tudo isso e nessa verdadeira revolução na saúde pública, que por anos ficou muito aquém do que a nossa população merecia e merece, porque ainda não está bom, né, presidente? E a gente cada vez mais atua e trabalha para que essa saúde seja cada vez melhor e a nossa população mais muito bem assistida pelo Sistema Único de Saúde e pela nossa saúde básica. Outro assunto, presidente, que eu gostaria de falar, se a Adriana puder colocar o vídeo, acredito que todos já visualizaram e já viram esse vídeo, mas é importante registrar para ficar aqui nos anais da Câmara. Pode soltar. Para mim tomar conta do time. É mesmo? É, sim. É mesmo. É mesmo. Para mim tomar conta do time deles, porque eles queriam patrocínio, lógico. Entendeu? E a gente tinha um patrocínio, fizemos um time maço lá, era o Banco Bandeirantes, cara. Aham. Entendeu? Eu conseguia patrocínio. É claro, visibilidade, nome, é claro. Aí eles chegaram ao ponto de me entregar o time. Eu falei, não, porra, não vou fazer isso, cara. Fica com vocês aí, que eu fico com o meu lá em São Paulo. Imagina, vão vir para a Franca? É. Puta, lugar de merda. Começa por aí. Não, porra. Lá é bom, porra. Lá é bom, porra. Eu sou um pouco longe de São Paulo, mas é bom. Dá para você fazer... Eu lembro. Dá para você fazer sapato, cara. Eu quero registrar que eu gosto da cidade. Presidente, isso foi uma repercussão muito grande, os principais, todos os jornais de Franca repercutiram, Folha de São Paulo, UOL, Terra, todos também rebateram a notícia francana, mas tirando de lado essa pronúncia irresponsável e totalmente sem sentido do Oscar, O que mais me chamou a atenção, embora se é que a gente pode tirar alguma coisa boa de tudo isso, é a repercussão e a união dos francanos, que mostrou, se mostrou mais uma vez, que é um povo acolhedor, que é um povo elegante e um povo cordial. A resposta para essa fala foi através de postagens e de merecimentos da nossa cidade franca, seja do nosso basquete, seja do nosso polo industrial, nosso polo de serviços, nosso polo educacional, que são todas referências no Estado e no Brasil. Então, essa união dos francanos, essa elegância na resposta para o que ocorreu nesses últimos dias, através dessa fala do Oscar, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa de tudo isso, é que a gente não precisa desmerecer ninguém para se erguer em alguma posição. A gente precisa só mostrar o que fazemos, mostrar o que foi feito, que naturalmente as respostas virão. Então, é... A pergunta, excelência. Pois não, presidente. Achei interessante a sua fala, que realmente as pessoas, às vezes o ser humano, em geral, ele passa a valorizar ou lembrar a importância de alguém ou algo quando se perde ou quando se mexe, né? E o que aconteceu foi exatamente isso. Houve um despertar na cidade. As pessoas veem o quão a nossa cidade é importante, o quão a nossa cidade é valorosa, por mais que se diz aqui a sexta, a melhor cidade para se viver, para se morar. E quando acontece essa fala infeliz, mexeu como se fosse assim, ou na ferida, ou então foi lá e falou, olha, agora está falando mal da nossa pessoa, mal da nossa terra, mal da a nossa cidade. E essa união foi bonita. Esse desfeche, né? Tanto as moções de repúdio, doutora Graciela, prefeito, a Casa de Lei está fazendo, os empresários que vieram a público se manifestar, infinitas. Eu acho assim, foi uma coisa bacana. E o que você disse foi legal. Tem sim, em toda coisa, tudo que é ruim, tudo que é difícil, em todo momento de luta, de dor, alguma coisa a gente tira de bom. Eu aprendi isso na minha vida, sempre. As pedradas que a gente, às vezes, recebe, a gente leva, e quando a Lurdinha estava acabando de falar, eu não quis tirar o tempo dela, mas eu ia dizer assim, ó, Jesus, para quem acredita, para quem é cristão e sabe o valor que ele tem, Jesus Cristo, com toda a sua perfeição, Jesus, sendo totalmente sem pecado, não agradou e não agrada a todos até hoje. Então, quer dizer, uma pessoa sai lá do nada, eu tenho comigo assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio e a palavra lançada não volta atrás. Por mais que ele pediu desculpa, ele mexeu numa cidade que é querida, que é amada, que é valorizada e que está crescendo. Parabéns, excelência, pela sua fala. Boa parte, Daniel. Pois não, Daniel. Parabéns, eu acho que o Oscar foi muito infeliz no que ele falou. Hoje, a nossa cidade, ela é reconhecida no mundo inteiro. Talvez, tem cidade bem maior do que a Franca, né, que não tem o reconhecimento que a Franca tem através do basquete. Inclusive, né, a cidade Franca acabou de conquistar um título importante mundial, mundial, que parece, parecia uma coisa de filme, né, todo mundo naquela felicidade com o que está acontecendo com a nossa cidade Franca, através do calçado, através do café, através do basquete. O clima de Franca, hoje todo mundo tem vontade de morar em Franca, pela qualidade de vida que nós temos em Franca, né, através da água, através do tratamento de esgoto. Para ter uma base, eu morei na cidade de Goiânia um ano, né, não é que eu não vou falar mal de Goiânia, não, hoje é uma capital, mas lá não é uma cidade que tem saneamento básico ou tem Franca. Franca, hoje, é referência no mundo, no mundo. Então, é uma cidade que hoje todo mundo conhece, né, para poder ela ser falada uma palavra feia, igual o Oscar falou, é, repudia, nós, todo mundo repudia o que foi a palavra dele sobre a nossa cidade, sobre a nossa cultura, sobre tudo, né, aqui que nós criamos nossos filhos, aqui que nós temos a qualidade de vida que nós temos, né, então ele foi muito infeliz, isso aí, eu acho que aquela, aquele áudio que ele fez pedindo desculpa, eu acho que ele não merece desculpa, eu acho que não merece. Igual o Marcelo Tiro gravou um vídeo falando para ele retratar, né, para poder pedir desculpa para a cidade, a cidade não tem desculpa, quem está ferido é o povo, é a população. Então, a cidade de Franca, ela não tem voz para falar, mas o povo francano sim, o povo francano tem voz para falar e para debater aquilo que faz contra a nossa cidade, que é reconhecida mundialmente hoje. Parabéns, né. É, e o mais bonito disso tudo, sem dúvida, foi a reação do povo francano, que, mais uma vez, pela sua elegância, mostrou tudo que há de bom nessa cidade e mostrou o quanto Franca é querida. E não dá para falar que ele mexeu no vespeiro, porque a vespa, ela ataca, a gente simplesmente mostrou o que somos. E muita gente sofre ataques aqui, eu vejo diversas vezes, todos os vereadores aqui trabalham demais, todos nas suas referências, e a gente realmente sofre ataques, sofre ataques, sofre ataques. Mas o que eu gostaria, se é, se eu poderia deixar uma palavra para todos nós e para os francanos. Igual eu falei sobre a saúde, nós atuamos na NGA, atuamos na carreira da mamografia, atuamos na vinda do hospital público aqui da região de Franca. E mesmo assim, não é suficiente. Também acho que não é suficiente. Se nós estamos na carreira pública, a gente tem que trabalhar cada vez mais. Mas tem uma frase que eu levo comigo, que é da Mário Tereza de Calcutá, na qual ela fala que o que nós fazemos é uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria mais, não seria tão, seria mais vazio. Então, essa gota que nós insistentemente tentamos encher, algo que no caso é a vida pública, é o nosso trabalho. e o reconhecimento muitas vezes não vem de alguns, mas se é alguma coisa que nós podemos retirar desse episódio lamentável do Oscar, é a união, a beleza e a elegância do nosso povo francano. Obrigado, presidente.